Bom pessoal, vou trazer mais um momento após a dinâmica da hora do Faro, já trouxe do Zé Love, vou trazer agora do Sasha ali conversando com a Flor sobre o que o Zé fez, ou deixou de fazer, não sei, e eu dei risada aqui nesse comentário, falando que o canal puxa saco do Shasha, né? Cara, se você acompanhasse de verdade o canal, você ia ver o tanto de comentário negativo que eu já coloquei sobre o Sasha, beleza? Então, enfim, a questão não é de torcida, a questão é de pontos e de coerência. Se eu encontrar uma atitude ok do Sasha, eu vou falar, se eu encontrar uma atitude negativa, eu vou falar também, assim como de qualquer pessoa, ok? Bora ver esse momento aqui. Ah, você acha normal o jogo? Você acha que esses bilhetes são normais do jogo? Já vi coisa pior aqui. Mas você acha que é normal? Ele tá preocupado com o filho, então o foco dele é o filho. Ah, isso justifica tudo o que ele faz? De agredir as pessoas? Não é que justifica, é que vocês estão num embate e o que mais dói, não, eu tô falando o que mais dói, a sua dor não é a minha dor, entendeu? Pra ele dói dobrado, lembra o que eu fiz? Que eu perdi o controle? Então eu não sou a pessoa certa pra falar, porque eu fiquei aguentando humilhação limbada. Então, o que parece que mais pegou lá foi que o Sasha chamar o Zé Love de Zé Lucifer passou a incomodar, porque o Sasha já tá chamando ele de Zé Lucifer há muito tempo, né? Mas parece que ou rolou mais coisas além disso também, que a gente não sabe, a gente não viu, a gente não tem acesso, infelizmente, né? Infelizmente a gente não tem acesso a nada, ao que acontece ali nessa dinâmica da hora do Faro, que basicamente é um jogo da Discord, o jogo da Discord virou a dinâmica da hora do Faro, né? Por isso que quando chega no domingo, aquela dinâmica que era pra ser a Discord, que é o apontamento, acaba sendo brincadeiras, né? Que vale dinheiro, etc e tal, porque o negócio fica pesado mesmo, é sempre na dinâmica do Faro. Mas infelizmente a gente não tem tanto acesso às informações que a gente acaba pegando de pontos, de pessoas que vão gravar o programa ali também e acabam soltando uma coisa ou outra. Deixa a sua opinião em relação a isso. Tchau, tchau. Tchau.